Olá, bom dia! Você sabia que a maior parte dos alimentos que comemos todos os dias é produzido por pequenos agricultores? Pois é, esses produtores conhecidos como agricultores familiares são responsáveis por mais de 70% da mão de obra no campo e contribuem com mais de 30% do valor da produção agropecuária. Nós vamos acompanhar agora imagens ao vivo do Palácio do Planalto, onde daqui a pouco vai ser lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016. São medidas para auxiliar esses pequenos agricultores a produzir mais e melhor. Com o plano serão anunciados novos critérios dos seguros da agricultura familiar e do programa Garantia Safra e a ampliação da assistência técnica para as famílias de agricultores. A gente acompanha o lançamento ao vivo aqui na NBR. Uma das principais políticas do Plano Safra é o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele financia projetos individuais ou coletivos que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O programa possui taxas de juros mais baixas dos financiamentos rurais. A produção é diversificada na propriedade do agricultor familiar José Pereira. A minha produção aqui eu planto de tudo um pouco, né? Alface, couve, giló, né? É, cheiro verde, né? Cebolinha, várias coisas, né? Ele e a esposa plantam numa chácara de três hectares na zona rural de São Sebastião, Distrito Federal. Tudo orgânico. Não bota agrotóxico e nem química, né? É só o orgânico. O que eu uso aqui é bocache, né? O repelente é feito por nós mesmo, com alho, pimenta do reino, pimenta malagueta, é o fumo, né? Nós usamos também o fumo. Há um ano, a produção do seu Pereira ganhou novo fôlego. Com apoio da empresa de assistência técnica local, ele teve acesso ao PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e conseguiu financiar um pequeno trator. Era muito difícil da gente trabalhar braçal. Quase ninguém estava encontrando também os companheiros para trabalhar, né? No braçal. E o que nós decidimos é que eu me ajuntei junto com a Ematé, né? E eles me ajudaram a financiar um atorbatinho, né? Um tratorzinho, né? Para me ajudar. É como eu fiquei mais aliviado, né? Mais tranquilo, faço meu serviço na tranquilidade, né? O mini trator do seu Pereira foi adquirido com dinheiro do PRONAF e vai ser pago de forma parcelada até 2020. Mas além de financiar o investimento em máquinas e equipamentos, o programa apoia projetos de agricultores familiares para melhorar a infraestrutura nas propriedades rurais e também para custear despesas com a produção durante a safra, gerando mais renda e aumentando a produtividade no campo. Na safra 2014-2015, que está terminando, o governo federal disponibilizou mais de 24 bilhões de reais em crédito, um recorde. Este valor está distribuído em mais de 10 linhas de financiamento, que atendem famílias do campo em mais de 98% dos municípios do país, com condições diferenciadas, como juros baixos e prazo de pagamento estendido. O PRONAF Custeio, por exemplo, ajuda a cobrir custos da produção. Já o PRONAF Mais Alimentos é para ampliar ou modernizar a infraestrutura. Há ainda outras linhas, como a voltada para a produção orgânica, ações no semiárido do país, agricultura sustentável e para grupos específicos, como mulheres ou jovens agricultores. Para a família do Seu Pereira, as coisas melhoraram, mas eles sabem que podem mais. O futuro só a Deus pertence, mas o nosso objetivo é melhorar cada dia mais. A gente quer olhar para frente, quer olhar para o futuro, cada dia melhorando e cada dia melhor. As medidas que compõem o Plano Safra da Agricultura Familiar 2015 e 2016 vão ser anunciadas daqui a pouco em cerimônia no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. A repórter Ana Gabriela Salles vai acompanhar o evento e traz as últimas informações. Bom dia, Ana Gabriela. Bom dia, Daniela. E como vocês puderam ver nas imagens que mostramos no início, já está tudo pronto para o início da cerimônia aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, com a presença de vários agricultores e representantes do setor, além, claro, de representantes do governo. Portanto, hoje vai ser lançado um novo conjunto de medidas e programas para fortalecer o setor da agricultura familiar. Bom, só para a gente contextualizar, o Plano Safra 2014-2015, lançado no ano passado, que começou em julho de 2014 e está terminando agora, disponibilizou, como a gente viu na reportagem, um volume recorde de crédito rural para esses agricultores, pequenos agricultores e assentados da reforma agrária. Foram ao todo R$ 24 bilhões e R$ 100 milhões de crédito rural. E para se ter uma ideia também da dimensão e da importância desse setor para a economia e para a produção de alimentos do país, a presidenta Dilma Rousseff chegou a afirmar no lançamento do Plano Safra do ano passado que quem não vive da agricultura familiar diretamente depende dela. Mas eu volto daqui a pouquinho com mais informações sobre esse setor e sobre o lançamento dessas novas medidas do novo Plano Safra. Daniela. Obrigada, Ana Gabriela, pelas suas informações. E daqui a pouco a gente acompanha ao vivo aqui na NBR o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016. E no campo, as mulheres também mostram a força de trabalho. No Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, elas contam com linha de crédito exclusiva. Duas vezes por semana, a dona natividade embala as hortaliças que ela produz para serem vendidas na Seasa de Brasília. Tomate, ervilha, brócolis, quiabo, giló. Tudo vem da propriedade em que ela vive com o marido e três filhos. A gente planta de tudo, igual o quiabo, cerejinha. Cerejinha também é um ponto muito forte, porque você planta 5 mil pés, você colhe o quê? Mil com buca, 2 mil, então tem uma renda boa. Dona natividade começou também o cultivo de morangos e contou com financiamento de 5 mil reais pelo PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Com juros mais baixos, ficou mais fácil estruturar a nova produção. Eu beneficiei em duas bombas, fazer irrigação em um hectare de chão da minha terra, botei duas bombas, enriguei ela e plantei 10 mil pés de morango. Aí quando foi no ano seguinte, eu quitei esse PRONAF e eu já tinha dinheiro para me plantar mais 20 mil. E eu consegui subir, assim. Com os recursos do PRONAF, os agricultores podem fazer investimentos, como compra de máquinas agrícolas, sistemas de armazenagem e de irrigação, além de projetos de melhoria genética e ações de preservação ambiental. Nós estamos melhorando a vida de pessoas, de famílias e às vezes de comunidades inteiras, que vivem às vezes em condição de pobreza, de miséria e que através da produção da agricultura familiar alcançam a sua autonomia econômica, financeira, a sua autoestima. São as mulheres que garantem efetivamente a unidade familiar, que garantem mais diretamente o cuidado com os filhos e às vezes com os netos. No ano passado, mais de 20% das titulações de imóveis adquiridos por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário foram efetivadas por mulheres. Em 2004, a participação das agricultoras rurais na titulação foi de 6,3%. O trabalho no campo não assusta as mulheres brasileiras. Elas estão cada vez mais na lida da terra, ao lado dos maridos e filhos. A família tem que estar reunida e cair dentro, e a mulher tem capacidade de fazer o que ela quer, o que ela achar que consegue, porque os direitos são iguais, não é só do homem. Não é porque o homem é homem, vai ter para a roça. Não, a mulher também tem que ir para a roça trabalhar. Eu fico muito feliz, eles trabalhando reunidos e eu junto com eles. E atenção, termina no dia 30 de junho o prazo para renegociar ou quitar dívidas de linhas de crédito do Pronaf. A renegociação é válida para todos os agricultores assentados e também para os beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Há cinco anos, Joaquim, que é assentado da reforma agrária no município goiano de Cabeceiras, conseguiu um crédito de R$ 7.500,00 do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Com o dinheiro, ele comprou porcos e cabeças de gado. O tempo foi passando e sem conseguir pagar as prestações do financiamento, o agricultor acumulou uma dívida de quase R$ 10 mil. Já veio outras dificuldades, já veio os problemas de gente vai trabalhando, aí o recurso foi pequeno para isso. Não poderia vender o gado para pagar, tinha que produzir, fazer produzir para pagar e foi pagando. Aí na minha questão eu fiquei devendo três parcelas com a do ICI, aí fiquei devendo as três parcelas. A saída foi buscar a renegociação. O produtor rural decidiu quitar o que devia e com isso conseguiu um desconto de 80% no valor original da dívida. Agora, com o nome limpo na praça, o seu Joaquim pretende até utilizar um novo crédito do Pronaf. Quais são os planos para esses novos recursos, seu Joaquim? Investir no gado leiteiro para entregar o leite para a cooperativa para melhorar a renda. Agricultores com dívidas no Pronaf tem até o próximo dia 30 para solicitar a renegociação ou a liquidação da dívida e aproveitar o mesmo desconto de Joaquim. Tem direito à renegociação da dívida, os assentados da reforma agrária e os beneficiários do crédito fundiário que estavam inadimplentes com seus créditos em 31 de 12 de 2013. E para liquidar essas dívidas, eles precisam procurar a agência bancária em que eles contrataram o crédito do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia ou do Banco do Nordeste e entrar em contato com o gerente, onde vai ser calculado o valor da dívida e emitido o boleto. Quem não puder quitar a dívida pode pagar um sinal de 5% do valor devido e obter desconto de 40%. Nesse caso, vai poder pagar o restante em até 10 anos com juros de 0,5% ao ano. É importante que eles voltem a ter vida creditícia e margem de pegar crédito no banco para potencializar a produção agrícola nos assentamentos de reforma agrária. Nós vamos chamar agora a repórter Ana Gabriela Salles, que está lá no Palácio do Planalto, acompanhando os preparativos para o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Ana Gabriela. Oi, Daniela. Bom, vale lembrar que um dos pilares do Plano Safra é justamente fortalecer a agricultura familiar. E mais da metade dos alimentos que estão na mesa dos cidadãos brasileiros hoje vêm desses pequenos agricultores. Mais da metade da mandioca, do feijão, das hortaliças, por exemplo, vêm dessas pequenas lavouras. E eu vou conversar agora com o presidente da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Alberto Ercílio Broc, que vai falar para a gente um pouquinho da importância desse setor e dessas medidas para fortalecer a agricultura familiar. Bom dia, presidente. Bom dia. Qual a importância, então, dessas medidas anunciadas aí ao longo dos anos pelo governo para alcançar novos resultados nesse setor? É muito grande. Nós estamos aqui com uma expectativa muito grande. O anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar para nós, agricultores, nesse país, é como se fosse a data base. São os instrumentos de política agrícola. Nós vamos ficar sabendo o volume de recursos colocados para financiamento de custeio, investimento, as taxas de juros, a assistência técnica, os outros instrumentos que compõem a política agrícola. Porque, como tu bem disseste, 70% da produção de alimento é produzida por os agricultores que fazem a agricultura familiar em todo o Brasil. E a CONTAG tem negociado duramente com o governo durante o 21º Grito da Terra, Brasil. Sentamos com os ministros, debatemos, apresentamos propostas e hoje estamos na expectativa desse anúncio importante para que os nossos agricultores possam continuar a produzir alimento, produzir desenvolvimento no interior do nosso país. Quais as principais demandas hoje do setor em relação à modernização do trabalho no campo, ao desenvolvimento social das famílias de agricultores? As demandas são muito grandes. Produzir alimentos, permanecer no campo, não é uma tarefa fácil. Precisa ter muita vocação, precisa ser do ramo. E os nossos agricultores, eles têm isso. Então, nós precisamos de crédito, precisamos de investimento, de incentivo, de preços compensatórios que cubram os custos da produção. Precisamos de valorização, de pesquisa, de assistência técnica. Nós precisamos agregar valor. Por isso, programas de agroindústrias familiares, desburocratizar a legislação para que a gente possa vender os nossos produtos e não depender só da grande agroindústria, são fatores importantíssimos para o desenvolvimento da agricultura familiar. E esses R$ 24 bilhões, R$ 100 milhões colocados à disposição do agricultor familiar por várias linhas de crédito no último plano safra, como esses recursos foram utilizados? Esses recursos foram bem utilizados. Todo o plano safra do ano passado colocado à disposição, basicamente, os agricultores tomaram esses recursos para financiar as lavouras, para fazer investimento, para a compra de equipamentos. E nós estamos com uma expectativa de aumentar esse número de recursos, que esse foi o grande debate que nós fizemos nas negociações. Portanto, os recursos bem aplicados na agricultura familiar dão bons frutos para o país. E esse diálogo constante aí, governo, sociedade civil, governo e agricultores, isso ajuda no desenho dessas novas propostas? Sem dúvida nenhuma, o diálogo sempre é importante. É verdade que nem sempre tem sido muito fácil, tem sido uma batalha dura. Nós precisamos de muito tempo, de muito convencimento, especialmente da área econômica do governo, mas o diálogo é extremamente importante, até porque não cessa o diálogo com o lançamento do plano safra. Nós precisamos agora de diálogo com os governos dos estados, com os governos municipais, com a assistência técnica, com o agente financeiro, com os bancos, para que realmente os agricultores tenham acesso a esses recursos que serão anunciados aqui. E para a gente encerrar, qual a expectativa então para o plano safra 2015-2016? A expectativa sempre é boa, uma expectativa muito grande, de um bom anúncio. E principalmente a expectativa de que os nossos agricultores tenham acesso a esse anúncio. Agradeço pela entrevista. Bom, Daniel, são ao todo 4 milhões e 300 mil estabelecimentos da agricultura familiar espalhados por todo o país. Volto com você no estúdio. Obrigada, Ana Gabriela. Ela que falou ao vivo lá do Palácio do Planalto. Daqui a pouco a gente acompanha mais informações de lá. Veja no próximo bloco outras informações sobre o lançamento do plano safra da agricultura familiar. E você vai conhecer um selo voltado para valorizar o trabalho dos pequenos produtores. A gente volta daqui a pouco. E aí E aí E aí Obrigado.